Deixa eu puxar mais um assunto aqui, que também movimenta a semana, evidentemente ainda repercute a demissão do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, acusado de assédio sexual e assédio moral, inclusive uma das vítimas seria também ministra Aniele Franco, mas outros casos já saíram, o Ministério Público investiga, a polícia investiga e aí foi nomeada a substituta do ministro Silvio Almeida, Macaé Evaristo, deputada estadual de Minas Gerais. E ela chega com o currículo de que é ré por desvio de dinheiro na compra de uniformes. Ela foi secretária do Márcio Laceda, em Belo Horizonte, e depois foi secretária do Fernando Pimentel, o pior governador da história de Minas Gerais, deixou um rombo tão grande que o Romeu Zema, no segundo mandato, ainda luta para tentar sanar o rombo que o Fernando Pimentel deixou. E aí fica a pergunta, né, meu caro Carlo Cauti, ninguém vai no Google antes de contratar? Não, se fosse um ministro do governo Bolsonaro, imagina só, vamos relembrar o caso do ministro da Educação que o Bolsonaro tentou nomear e por alguns detalhes que inclusive, depois se provaram derídicos, né, agora esqueci o nome do ministro da Educação que tentou o Bolsonaro nomear e não conseguiu, foi professor da FGV aqui, por questões menores, ele simplesmente foi colocado de lado, essa daí tem uma capivara... O Adriano Pires, no caso da Petrobras, porque o Adriano era ligado a uma empresa e, aliás, ele é competentíssimo. O melhor conhecedor do mercado petrolífero do Brasil e um dos melhores do mundo, pelo simples fato que ele atuava no setor privado, como qualquer pessoa que queria ganhar dinheiro, de forma honesta, tinha a sua consultoria, massacraram o coitado e teve que dar um passo para trás. Essa daí tem uma capivara grande, quanta floresta amazônica, com milhões de reais que foram com acusação de desvio, inclusive o desvio mais infame que tem, porque é da escola, das crianças, e tá lá, e ainda não caiu. O Lula nomeou e sancionou e ninguém deu uma olhada no histórico criminal de uma pessoa dessa, e essa é a enorme lista dos direitos humanos, tiramos um cara acusado de abuso para entrar uma mulher acusada de furto. Daqui a pouco vai ter que chegar o quê? O terceiro é traficante? Vai chegar, falta usar uma biladem para ser ministro dos direitos humanos daqui a pouco. É o Deolane. É o Deolane, então, a Deolane é uma última candidata, né? Afinal, quem nunca foi convolvido num jogo do bicho em esquema de lavagem de dinheiro, né? O que é lavar de dinheiro para quem já passou por petrolão, mensalão e outras, né? Enfim, é um absurdo. Mas, de novo, onde estão os defensores dos bons costumes desse país, que se fosse, vulgo a velha mídia, que se fosse o caso do Bolsonaro, um caso como esse, já teriam chegado a fazer as barricatas na frente do Ministério dos Direitos Humanos para impedir a posse de uma ministra como essa. Roubar um uniforme escolar, ou seja, já tem aluno indo pelado para a escola por causa disso daí, e tá tudo bem, gente. Por quê? Por quê? O outro lá, que tem 14 casos de denúncias, e a turma defendendo, tem uma colunista do UOL falando como criticar o Silvio Almeida sem... Como é que era a história? Como defender a Nielis sem criticar. Como evitar a Nielis sem cancelar o Silvio Almeida. Ou seja, uma cambalhota verbal. Olha lá, isso aqui é uma daquelas cambalhotas. Eu li essa... Putz, meu, cara. É o fim da picada do jornalismo. Isso daí é o Entenda Como Isso É Bom. É a mesma coisa, né? Mas assim... Olha, a inflação aumentou. Entenda Como Isso É Bom. Olha, passou a mão na perna da ministra na manhã da reunião. Entenda Como Isso É Bom, né? Olha, tem 14 casos de denúncias de abuso. Entenda Como Isso É Bom. Afinal, quem nunca, né? Sabe como o nome disso? Rodo. Rodo e pano. É o famoso passar o rodo. Mas a última pergunta que eu me faço é... Será que alguém... Será que alguém em Brasília e arredores... Ainda tem o mínimo do senso do ridículo? Ou já passamos do limite e tá valendo tudo? Queima a Amazônia. Outro passa a mão na perna da outra. Essa daqui rouba por uniformes escolares. E o outro lá salva a rachadinha e a PF investiga. E tá tudo bem, obrigado. É assim, é uma cloaca máxima que se transformou esse governo lá em Brasília. Eu falei de cloaca máxima no meu livro, sabia? Explicando o que é isso. Discorra sobre cloaca máxima. É o Ministério dos Direitos Humanos, basicamente é isso. Uma cloaca máxima significa, na prática, o que o Império Romano já tinha feito lá pra você se livrar dos dejetos dos romanos, entendeu? E já tinha um sistema muito eficiente que hoje esses caras não conseguem fazer igual. Mas sobre o Ministério dos Direitos Humanos, essa novela... Cada notícia que sai, ela fica melhor do que a outra. Ó, além disso aí, do que o Caut já falou, né, da substituta... O que que aconteceu? A primeira tentativa de aparecer alguém... A mulher não ficou uma hora. Uma hora. Uma hora e meia, né, ela ficou como ministro. Acho que ela reparou na papelada, viu o teor das denúncias, viu as provas... E falou assim, olha, tô caindo fora, gente. Posta uma fotinha ali com o ministro e cai fora. Antes do Silvio Almeida cair, a Janja postou uma misteriosa foto dando um beijo na testa da Aniele Franco. Pô, isso aí já significa alguma coisa. Há denúncias agora acontecendo de que vários outros ministros, inclusive talvez o próprio Lula, mais uma vez, né, ele sabia de tudo, ficaram sabendo disso aí e passaram pano. Falaram assim, ah, melhor não, não, já se viu, vai pegar mal pro governo. Por oito meses. Por oito meses, por oito meses, tá. E aí, uma das pessoas que tinha um cargo de chefia ali dentro do Ministério dos Direitos Humanos ainda foi pro Instagram e falou, ainda bem que a verdade está sendo conhecida. Opa, essa pessoa ainda não foi investigada pela Polícia Federal, se fosse, na época do Bolsonaro, olha, era busca e apreensão, CPI, na Plim Plim News o dia inteiro, sendo transmitida ao vivo, aquela palhaçada toda que eles adoram fazer. Aí agora, descobriram que o Silvio Almeida, ele era roqueiro, tinha uma banda que fazia covers, além de Racionais MC, você não percebeu, você não viu essa, Caute? Essa nem passei, nem batido. Cara, essa daqui é a melhor parte, a melhor parte, a cereja do bolo, vamos coroar o bolo cerejosamente. Ele tinha uma banda de rock no qual ele fazia covers de algumas bandas que tem umas letras, assim, vamos dizer, pouco elogiosas às mulheres, como o Body Count, eu não vou pedir para as pessoas procurarem as letras, quem sabe em inglês, porque algumas são bem violentas, era uma banda do ICT, aquele rapper lá famoso e, bom, quando ele começa a descrever na sua performance com as mulheres, o que ele fazia com as mulheres, é uma coisa bem grotesca, para dizer o mínimo, Rage Against the Machine, algumas outras e, obviamente, Racionais MCs. Não se tem relatos, vamos dizer, em vídeo ou áudio da banda, a banda, sabe qual que é o nome da banda? Delito. A banda se chamava Delito, da banda do Ministro dos Direitos Humanos, e ele fazia covers dessas bandas que eu falo assim, mas espera aí, meu, será que ele usava exatamente essas letras? Aí como é que era o negócio, né? Ele era guitarrista, eu lembro que o Silvio Almeida, uns anos atrás, ele tentou aparecer como, sei lá, aquela direita moderada, sabe, meio isentona, falando algumas coisas para os liberais, lá até a hora que ele viu que o negócio da gringolão, ele falou assim, meu, vou voltar para o negócio de racismo estrutural mesmo, encheu o saco, o livro dele é uma das coisas mais mal escritas que eu já vi na face da terra, eu vivo dizendo, o Silvio Almeida tem um problema com vírgula indescritível, ele nunca coloca vírgula no lugar, e aí está agora aparecendo como essa pessoa, né, que vamos dizer, né, precisava, vamos dizer, né, ter alguns direitos humanos autocontrolados. Fabi Barroso pede a palavra, vamos para lá, vamos para o telão. Não, só pedi tempo, eu não estou aí, eu não estou a falar tempo. Essa história é sensacional, Fabi. Você quer comentar a chegada de Macaé Evaristo? Oh, meu Deus, cada bomba, não é mesmo? Cada bomba que vem para nós, é, aquele, aquela, bom, que tem passado aí, né, criminal, não sei, porque hoje também o Supremo decidiu um negocinho do tribunal do júri, mas acho que dá para dizer, é réu, né, então, realmente, né, o requisito que nós temos é estar envolvido no negócio. Eu vi o Carlo Cauti falando aí da Deolane, Deolane agora voltou para prisão, vai ter que esperar um tiquinho, né, mas acho que é uma boa candidata aí para o futuro do governo Lula, se eles começarem a queimar os seus pares. O que eu acho interessante, que realmente eu estou sem entender, é o ministro dos cavalos também, Silvio, aquele lá a gente não consegue entender porque ele permanece no governo, né, do União Brasil, e está vindo escândalo também, o governo Lula é isso, escândalo de corrupção, escândalo moral, né, não liga efetivamente para o povo precisa, o Lula foi lá e também tirou a verba do pessoal do Rio Grande do Sul, que ainda precisa de bastante ajuda, e assim nós vamos, aí vão liberando, né, aquela coisa, a gente precisa ver os amigos, como que estão nossos amigos, e aí libera a coisa do axé, então a gente vive nessa coisa muito louca que se chama Brasil comandado por Lula e sua turma, que deveriam estar em outro lugar, de preferência aquele que tem grades na porta.